E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai fazer um vídeo, né, de pátioa. Eeeeee! A ideia foi da Mayara, né, Mai? Na verdade, a ideia foi... De quem foi a ideia? Da Mayara. Da Mayara, né? Foi da Mayara. Só que foi de ovo. Foi de ovo. De ovo. E aí a minha mãe falou do coelhinho, né? Foi isso que aconteceu. É que eu arranjo pretesto pra comer doce, daí eu falei... Ih, mas vai ter um vídeo. A Mayara é a melhor pessoa pra arranjar pretesto pra comer doce. Vou explicar, gente. O que a gente vai fazer hoje? A gente resolveu fazer esse vídeo de Páscoa, tipo, é só uma brincadeira, né, na verdade. A gente resolveu misturar um pouco de séries, filmes e livros com a Páscoa. E por isso que hoje a gente vai fazer meio que um adivine o coelho. Adivine o coelho. Foi assim, a gente comprou... Que essa é bunny? A gente comprou três coelhinhos de chocolate pra cada uma. E cada uma decorou esse coelhinho, tipo, pegou acessórios e coisas assim. Pra que ele ficasse com a cara de um filme, com a cara de uma série e a cara de um livro. E foi aí que veio pro lugar. Realmente foi difícil, gente. Exatamente. E aí cada uma fez o seu coelhinho. A gente vai trazer aqui na frente, vai mostrar pra vocês. E as outras vão tentar adivinhar o coelhinho. Qual o filme, qual o livro ou qual a série que cada uma escolheu. Fechou? É isso? E aí vocês também vão adivinhar aí com a gente. Sempre que apareceu um coelhinho, já coloca aqui nos comentários de qual série ou filme ou livro que vocês acham que é. Fechou? Tem zombado o meu coelhinho, gente. Já deixa o like. Já deixa o like. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mariana. Essa é a Mayara. E essa é a Maria. Já começa esse vídeo se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com um amigo pra ele partilhar essa Páscoa aqui com a gente hoje. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E as redes sociais da Mayara e da Maria também estão aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. E a primeira rodada vai ser de filmes, tá? Então todas fizeram um coelhinho baseado em algum filme. E é isso. E é isso. Tá bom. Pode ser? Tá bom, vai. Esse é o meu. Um, dois, três. Esse é da Mayara. What? Isso é Titanic? Rules! Rules! Perdezado. É pra dizer que é uma coelha francesa. Agora tem que ser aquele vídeo, sabe? Crianças francesas não fazem manha. Tem que ser coelha francesa. Ficou ótimo, amiga. Ficou ótimo. Nossa, tem até um velório. Tem a parte que ela posa nua pra ele. Ele tá pelado. Que sem vergonhice. É pasta, Mayara. Eu adorei, Mayara. Foi ótimo. Você viu como eu não tive nem chance de raciocinar, Marina. Isso de Titanic. Agora tá fácil. Abre. Tira o negócio. Tcharam. A pequena suri. Nossa, que bonito que coisa aqui. Tem que gravar de cima pra aparecer o... Ai, rabinho. E ó, tá com o lado com o Nutella. Socorro. A da Mary Ann. Ó, puxar? Pode. Tem uma medalhinha. Uma medalhinha? É, mas veja o que é a medalhinha. De pongo. E tem quantas? Ai, é dos... Esqueceram de mim dois. É! Um pongo. Nossa, o coelho suando nesse calor com esse cachecol. Ela pingou. É que não ficou, mas é que eu peguei esse confeitinho. Ah, parece que é neve. Só que ele derreteu. Até o coelho no calor tá suando com esse cachecol. Mas tem as medalhinhas aqui do lado, ó. Vem de duas poupinhas. Não, mas a gente se empenhou. A gente se empenhou, gente. Olha isso aqui. Ficou ótimo. O coelhinho marcálico. É, agora é livro, né? É, livro é nóis. Agora é só livro. É, obrigada, Mayara. Você tá ótimo com o meu canal hoje. Pode fazer o canal. Quem quiser que a Mayara faça um canal, comenta aí embaixo. Zero comentário. Zero comentário. Esse é da Mayara? É. Pague ele. Beleza. Sherlock Holmes? É. Tem... Você sabe o que eu pensei quando é Sherlock? Mas eu não sei. Nossa, ficou genial isso aqui. Gente, é um coelho realmente detetive. Ficou perfeito isso, Mayara. Olha isso. Olha o que eu pensei em Jana Jones. Eu falei, mas não é livro. Porque ele tá com chapéuzinho. Ficou perfeito. Ficou ótimo. Ficou perfeito. Eu passo mal com a Mayara. Ai, eu amei isso. Desce, três e... Tcharam. É a... Não, não é a seleção. Não é a seleção. É... Isso aqui é Narnia. Não é. É a rainha do gelo. Vocês vão gritar na hora que vocês vão subir. Gente, calma aí. O branco, ele representa a cor da roupinha da pessoa. É essa. Não, não. Eu sei. Não é seleção. Não, não é. Mas poderia ser agora pensando bem. Mas é assim. Gente, vou dar uma dica, pode ser? Não vai ter que falar, né? Olha, a gente tentou achar... A gente e a minha mãe... Tentamos achar algo que representasse o cabelo dessa personagem antes dela se tornar isso. Tem o livro e tem o filme. E o filme é da Disney. É uma rainha. É uma princesa. É uma princesa. A princesa... A... A... Não, é a... A minha termófima. É o diário... É o diário da princesa. É. É o vestidinho de coco dela. O grilo ficou ótimo, minha mãe. Parabéns. Gente, esse coco tá cheiroso. Pelo menos. A cheira mais bonita. Tá muito cheiroso esse coco. Gente, ó. Esse meu aqui, ele não foi muito ou. Tá? Especialmente cococós e tal. Mas eu espero ser... Amado. Eu fiz um vídeo de coco com a minha. Espero que vocês entendam. Tá bom. É o... É a Feire. Essas tatuagens da Feire. E uma máscara. É? Mariana tirou uma máscara das polis. Detalhe as tatuagens, edição. Eu amei que ela podou a orelhinha. É! É Van Gogh que tirou a orelhinha? Eu podei porque é elfo, né? Não é elfo. É pele. Ele é orelhinha. Ele é bonzura. Ficou louca. Tô tatuadora. Ficou igual. Fala sério. A tia Valaria que fez, certeza. Não fui eu. Olha. Fechou a chocós e o bispo e ele falou? Não foi. Leite ninho. Ah, eu... Babadeira. Pensei, meu amor. Isso aqui é. Agora vai ser de séries. Sérias. Pra finalizar. Ai, a minha série é boa. Foi... A minha mãe já vem rindo. Ela que tá trazendo os coelhinhos e ela já vem rindo porque ela já viu o que que é. 2, 3 e... Não, do que é isso? Eu não consigo friends. Mariana! Nossa, Mariana, você... Mano, foi genial. Sabe o que eu pensei nisso? É o frango assado. É o frango assado. É da série. É, eu me... Passou esse episódio ontem, né? Sério? Ficou perfeito, Mariana. Perfeito. A Mariana eleva os níveis de crédito. Ela eleva. Ela eleva. Ela eleva. Também tem a Erika, né? Como é que a gente chama de ganhada a Erika? Fora tudo que a Erika tem lá pra ela poder fazer. Exatamente. A Erika, o tamanho da Mariana, tem um arsenal. Cheio de coinos. Cheio de... Tem. É óbvio que ia sair coisa boa. Eu já tava esperando. É verdade. Sérias com dinossauros. Se vocês quiserem, eu dou dica. Jurassic Park. Peraí, é... Não, é uma série de TV, não é série de filme. Mas é desenho? Não. A gente já assistiu isso. Já, mas tem bem novo, viu? In the end of the world. Ó, vou dar uma dica. É uma série antiga. Antiga, assim, anos 90. Flintstones. Antiga, anos 90. Ah, eu não sabia que ele que é. Qual? Família de dinossauros. Não é, mamãe, não é, mamãe. Nossa, eu nunca queria acertar esse. Nossa, eu tava pensando em série, tipo... Gostaram. Nunca ia imaginar que era essa. É, nossa, eu também, eu falei, viu? Foi criativa, vai falar aí. Foi criativa. Foi criativa. O último coelhinho... Coelhinho, se eu fosse como o seu, tirava a mão no bolso e botava ali. Pim! Ficou muito bom. Nossa, coelhinho, na verdade, você é bundudinho, coelhinho, a Mariana. Mis bumbum. Ai, eu vi. A MasterFord, ficou muito bom. Ficou tudo. E é isso, pessoal. Eu queria desejar uma feliz Páscoa. Fiquem em casa. Se Deus quiser, você vai passar logo e a gente vai poder passar várias Páscoas, todo mundo junto com toda a família. E muito obrigada, meninas, por estarem aqui, pra gente fazer o vídeo juntas. E que a gente faça muito mais vídeos juntas, né? Que é muito gostoso, que é divertido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual foi o coelhinho que você mais gostou, se você deu risada junto com a gente. Não vale rir da minha minha termófora. Qual foi o mais criativo que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Um beijo e até a próxima. Como um chocolate. Coelhinho com gel e máscara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.